Vamos lá galera, vamos de pequena e open, vamos tentar a sorte aqui nessa box aqui do National Guardians Tá aí os jogadores guardiões aí da zaga, o Cannavaro, excelente zagueiro destruidor, muito top mesmo O ímpeto dele é guardião 2, mais dois ali no talento defensivo, desarme, dedicação defensiva e velocidade O menino Cannavaro, excelente hein galera, vamos ver o menino Maquelele, o ímpeto dele Motor do time, ele é um motorzinho mesmo, agressividade, aceleração, contato físico e resistência, o menino Maquelele E agora vamos ver o Cafu né, qual é o ímpeto do Cafu, cruzamento né, o Zé Cruzamento Passe alto, curva, velocidade e resistência, o menino Cafuzeira, beleza Além deles tem o Lucas Hernandes aqui que é muito interessante né Temos também o Frimpong que tem bastante velocidade, quem já jogou com ele sabe Solcheck aqui, é um meia versátil de volante, não é muito bom, o Castel nem se fala, todo mundo já tem seu goleiro Demiral é um bom zagueiro, já testei ele Temos aqui o Cash, eu tenho uma versão do Cash destaque da semana, não gostei Temos aqui o Uribe, com estilo de jogo destruidor E pra fechar o Elped, beleza galera? Então vamos lá, vamos fazer aqui o packzinho, beleza? Vamos lá, primeiro giro, olha aí, nada né Primeiro giro já foi aquela ilusão total Veio aí, quem é? Gabriel Pack do Vasco da Gama Vamos lá, vamos lá, mais um girinho aqui Vamos ver pelo menos, Konami, olha Vamos ver ali, só ilusão né Esses foguinhos aí não quer dizer nada né galera, é só ilusão mesmo A Konami tentando iludir a gente aí, tá aí o goleiro Romero Vamos fazer um bugzinho aqui, que da última vez eu tirei um épico Clica aqui, vai até a página do ímpeto e volta Clica no do meio, vai até a página do ímpeto e volta Aí depois que clica no Cafu, vai até a página do ímpeto e volta Aí clica na moeda, um, dois, três, quatro, cinco E soltou, vamos ver Né, bugzinho não funciona mesmo não hein Que isso, esse bug aí tá falhado Vamos lá, vamos lá, vamos ver Ligue 1, vamos ver Tá aí o cabelhar Francês aí E vamos lá pra mais um girinho Vamos lá, vamos ver se vem pelo menos um Que isso Konami, Konami tá irredutível hein, com esses pack in opens Vou ver galera, eu acho que eu tenho umas moedas ali na minha conta principal Porque essa daqui é minha conta secundária Que eu tinha umas moedas dos eventos, da campanha que eu tinha guardado pra esse pack Então agora eu vou lá na minha conta principal Que eu acho que eu tenho lá 230 moedas Dá pra gente dar uns girinhos lá Vim aqui na minha conta principal Pra dar mais um girinho aqui Tinha 230 moedas lá Ali minha conta secundária tinha 400 moedas E agora eu vim aqui na minha conta principal Minha conta principal aqui tem 230 moedas Vamos tentar a sorte aqui, beleza? Tá aí, todo mundo já sabe como é minha conta Principal quem já é inscrito no canal Rafael Leão tá pedindo ali Renovação de contrato Então bora lá Já pensou cara, tirar um épico desse aqui Com 200 moedas? Já pensou galera? Já pensou Konami? Konami maltrata hein Konami maltrata a tropa Vamos ver Tá aí, Liga Espanhola hein Sérgio Roberto, a lenda Titular absoluto Vamos lá Konami Último girinho aqui hein Último giro Vamos ver Konami Vamos, aquela surpresa Cê é louco É difícil demais Tirar um épico com poucas moedas galera Embaçado, tá aí Liga de Portugal É o Bruma Então é isso galera Diz aí se vocês vão tentar Nessa box aqui Tinha umas moedinhas ali na minha conta secundária Na minha conta principal Tentei a sorte aqui na minha conta secundária também Pra ver se a gente tinha alguma sorte Mas não tivemos sorte aí Espero que vocês tenham uma sorte melhor do que eu Beleza? Aqui também ainda tem a box do Neymar Tentei alguns giros também ali na atualização Não consegui Não tirei nenhum destaque aqui na box do Neymar Tá vendo? Nada O melhor jogador que eu tirei foi o Gabriel Magalhães Konami tá me maltratando ultimamente nos packs hein galera Então é isso galera Diz aí nos comentários Se você vai em alguma dessas boxes Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu e fui